MAPA DE SKYFACTORY 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 OH TEM SHOTACH a gente vai deixar aqui ó a mesinha certo certo aqui galera esse negócio aqui essa porcelana melter tá ligado ela sai dos dois lados então a gente pode deixar assim ó nesse esquema aqui que a gente precisar de lingote já fala lingote mas lingote tá certo também né a gente faz aqui aqui e aqui beleza deixa eu ver aqui uma uma sepna esquisita aqui ó lápis no leite tá a gente entrou definitivamente a gente entrou na era definitivamente a gente entrou na era galera a era dos bichos das farm de bicho mas antes vamos fazer o squeezer mano é que precisa de energia nossa será que precisa de energia isso aqui velho olha pulando e vai pular vai subir e não vai subir não que maluquice é essa velho vamo lá vamo lá vamo pular 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 Galera, esse mod Esse modpack, galera Eu notei que tudo Nele é muito rústico Tá ligado? Tudo nele é assim, manual E isso me encantou, galera Porque eu gosto muito Do Minecraft manual Tá ligado? Eu gosto do automático Claro, eu gosto de automatizar as coisas, é óbvio Mas a gente já faz isso há tanto tempo Galera, automatizar desde o Logistic Pipes, tá ligado? Que, mano, quando a gente pega um negócio Rústico, assim, que a gente tem que ficar Pulando em cima pra amassar A parada e fazer o outro, ligado? É tão legal, é tão diferente Também, né, velho, que a gente não faz há muito tempo Cara, a gente não faz isso há muito tempo Então, por isso mesmo, tá? Que a gente vai fazer Muita coisa usando um mod Diferente, não tem problema Não tem problema, não tem problema O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma cama É sério isso, Arnaldo? É isso? Preciso dormir? É isso a quest? Sleep in a bed Vamos ver se a gente consegue fazer o mercador Assim, assim, tá bom? Beleza Colocar esse mercador Aqui, né? A gente colocou ele aqui, ó O que? What the fuck, mano? Chia Lebooth, mano Do it! E aí, rapaz? Olha aí, galera A gente consegue trocar Fazer umas tretas, tá ligado? Tomate Estranberry Lettuce Cucumber Rice Mano, rice, velho XL Food Mod, mano Nossa Sepres de tudo Quanto é tipo Tá ligado? Olha aqui Que a gente consegue Ai, que maravilha Que maravilha Bones mil, mano Bones mil Consegue muita coisa legal Aqui, galera Ovo de galinha Três conchas De galinha Feio Ah, vamos ver Vamos O que que a gente precisa aqui? Vamos pegar aqui Paper Vem da Sugar Vamos ver Sugar cane O que que eu preciso? Oito wheat Vamos ali pegar o wheat Oito wheat Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O wheat O wheat Deixa eu ver se tem sementes Tem Pô Só uma só, mano Qual é, primo? Caraca, mané Bixê Como é Amor de fome, mano Fiz aqui um montão de sand Tá tranquilo Certo E agora a gente vai precisar também De cactus Vamos ver Cactus Oito vines Vines em algum lugar Vines E a gente vai começar a plantar também Papel e cacto Porque a gente vai precisar Ah, a gente vai precisar daqui a pouco, galera Carrot seed Não Não Cactus Isso E dá um cacto aqui, mano Obrigado, viu? Pronto, galerinha Baralho de água Vou fazer aqui mesmo, ó Aqui mesmo Vai ser aqui mesmo É Aqui E agora a gente vai fazer com pedra ali Pra não estragar essa terra Essa terra aí É, exatamente Apesar que não estraga, né? Pronto E aí a gente vai plantar Um cara desse Aqui Vai jogar água aqui, claro Né? Vai plantar esse outro cara Aqui Certo? Fazer ele crescer Isso Pronto Certo A gente tem que fazer o silver, galera E eu tô vendo aqui Deixa eu ver Deixa eu clicar nesse cara aqui Ó A gente pode ter uma planta branca Ó, ó Charcoal pulveraise 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 Fazer aqui Principal Pulveraise ink sec Black dye powder Pulveraise de coal Pulveraise de charcoal Não Não é Pulveraise de dye powder É outra coisa Tá Aqui a gente consegue fazer Com o greenstone Greenstone Squeezer Pulveraise Pulveraise de coal Vamos lá A gente tem a do squeeze Squeeze Não Squeeze Squeeze Vem aqui, ó Aqui a gente vai fazer esse Esse Pulveraise Isso é de um só, né? E a gente tem o light grey, mano Nossa Tamo chegando, galera Tamo chegando Bota lead e tin Lead e tin tem aqui, ó As resinas de lead e tin Tem um monte aqui, ó Lead e tin Tá logo atrás Tin Ó como ficou bom isso aqui, né, galera? Nossa A gente tem recursos infinitos Recursos infinitos, irmão Certo Silver Amber Tá Aí a gente faz o silver Joga numa Que? Métrio? O que que é isso? Lápis na água Puta susto, véi Caraca, mano Caramba Essa aí, mano Deu um susto agora, hein? Lápis na água Tá de boa Métrio? Muito bom, véi Nossa Esse modpack é incrível, galera Aqui é o Métrio Não Vou ter que fazer mais, véi Nossa, mano Essa Métrio aqui dá o quê? Ah Bolo Ah, olha Ela faz o bolo do Overworld, véi É o bolo que a gente faz Que a gente faz pra voltar do Nether, cara É muito boa essa daqui Osminho Ih, mano Vou ter que fazer mais Mas é fácil fazer Beleza Árvore de silver, véi Nossa Vamos já Já Vamos daquele jeito, né? Sabe como é que é, né? A little metization, véi E agora, finalmente A gente vai pra Tão sonhada Diamante Sapling Oh my god Muito Que? Deixa eu só Nossa Mas é muito fácil, véi Nossa Que graça Vai ter esse aqui, véi Uma silver Uma mudinha dessa aqui Dois caras desse aqui Não Um desse aqui Né? Que é Ó Silver Tá? Uma Uma resina de silver Beleza? Uma resina De lápis Uma muda De redstone Duas resinas De gold E aí a gente vai Ué? Eu não tô com a silver aqui não? Ah não Silver É silver, pô Silver tá aqui, ó Peguei de tin Peguei de tin Tá tranquilo, tá tranquilo É igual, é igual, é igual Podia fazer esse aqui, né? Não Não vou fazer isso aqui Nada Aê Diamond Sapling, galera Nossa senhora, velho Conseguimos agora Como é que eu faço Diamante, velho Deixa eu ver Como é que eu faço Diamante A partir dessa parada Ah Fácil demais Mano Fácil demais Vou automatizar Essa neném aqui, galera Essa gracinha Cara, nossa Automatização mais deliciosa Que eu vou fazer aqui, mano Nos baú Bora lá Diamante Ah Diamante Vou colocar até Desse lado aqui, velho Nossa Não se misture com essa Gentalha, velho Diamante vai ficar Desse lado aqui, velho Não vai ficar nem misturado Lá com as ditacujas, velho Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Seple de diamante, galera Meu Deus Você é muito acreditável, velho Diamante infinito, cara Nossa Olha pra isso Olha pra isso, velho Meu Deus Que linda, cara Olha como que é bonita ela Então Acompanha a gente lá no StreamCraft E se gostaram do vídeo E se gostaram do vídeo Deixa o gostei Igual ali Tá na barriguinha mole Do Nerd House Deixa o seu gostei Clica no joinha Galera, é muito importante Tá Se inscreva no canal Vejo vocês no próximo vídeo Valeu E se inscreva no canal